Fala galerinha, Arati28 aqui, beleza? Vamos para mais um vídeo? Vou espelhar aqui o iPad para termos uma imagem melhor Olha, tem uns players aí que inscritos no meu canal Que sempre falaram, faz o corte lá no vídeo para tirar aquela imagem preta da lateral Olha galera, isso aqui é a questão da reprodução A tela do iPad é 4.3, a proporção de tela Então como o meu monitor é 1920x1080 Sempre vai ficar esse tipo de parte escura nas laterais Agora editar o vídeo para cortar, puxar para a lateral Não é muito meu forte, questão de tempo e tudo mais Para poder fazer essas edições aí Eu não tenho soft adequado também para estar fazendo isso Eu teria que estar comprando soft para estar fazendo essas edições aí, beleza? Então vou, por enquanto, o vídeo vai estar dessa forma aí Um pouco mais à frente eu vou estar adquirindo um soft para estar fazendo edições E de repente eu consigo estar editando aí Fazendo esses cortes aí Eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês no modo mestre Vocês podem ver que esse Deadpool aqui é um pouco chato Tem muita gente que tem dificuldade de passar por esse Deadpool É lógico que também utilizando um campeão que não seja capaz de anular a regeneração dele É bem complicado Aqui eu não estou utilizando campeão que anula a regeneração dele Mas estou utilizando a viúva que tem essa sutileza Que inibe aí a ativação Faz com que ele não ativa a regeneração dele Que é bem alta por sinal Apesar que aqui não seria tão alto Mas vocês podem ver que ele não ativou em momento algum A regeneração com a minha viúva Ou melhor, contra a minha viúva, né? Então por isso que eu gosto de utilizar ela Contra ele A minha está duplicada nível 70 Beleza? Então para quem Quem pode aí de repente dizer assim Ah, Arati, mas Eu não tenho a viúva 4 estrelas Nesse nível Lembre-se que A viúva 3 estrelas É difícil De 10 player, 9 não ter Entendeu? Então se você tem ela aí Mesmo que seja 3 estrelas Foca em Em upar ela Deixar ela nível 99 Que ela vai ser útil para você Contra um Deadpool como esse aqui Ela vai dar conta de boa Beleza? Basta você jogar com cautela aí Com cuidado para não ser golpeado aí Porque uma viúva 3 estrelas Contra esse Deadpool aí Uma sequência de hits dele aí Talvez até um pesado Vai tirar 80% do life dela aí Ou mais Beleza? Então eu estou finalizando esse evento aqui É mais porque Para ver a dificuldade na minha conta aqui também Até no presente momento Eu não vi dificuldade nenhuma Assim Nada expressivo Aqui já é o modo mestre Eu finalizei o O herói Que foi Foi rapidinho Acho que foi Uma hora e pouco Para finalizar o modo Quase duas horas Para finalizar o modo heróico Eu estou jogando no No iPad Mini 2 Vocês podem ver que o load não é Não é dos melhores Ou seja, não é daqueles mais rápidos Mas está um pouco à frente aí Da maioria dos Dos Androids Porém Para a tag de lenda aqui Não daria certo Eu não ia conseguir pegar Tag de lenda Nesse iPad aqui Infelizmente Tag de lenda só em iPad um pouco mais evoluído Ou Galera estão utilizando muito iPhone 7 aí Quem tem e pode usar iPhone 7 Consegue pegar fácil Quem não tem Vai Aí de iPad O Air 2 É o É um dos que Dá para pegar Tranquilo Essa semana Que vem aí Se Deus quiser Eu vou estar comprando o iPad Air 2 Tá E Vou estar jogando aí No iPad Air 2 E vou tentar estar Vendo se eu consigo pegar Tag de lenda também Vou Lógico que eu vou tentar Primeiro para mim Tentar pegar na minha conta E Após eu conseguindo Pegar na minha conta Eu vou estar pegando aí Para A galera aí Beleza Eu vou usar o O Wolverine Aqui Mesmo que essa luta demore um pouquinho mais Com o Wolverine Mas eu curto o Wolverine Para caramba É um campeão que eu não Não gostava Não curtia muito ele Devido Só mais Questão do prestígio mesmo Eu não dava muito Ideia Em pensar em subir o Wolverine Por conta do prestígio Hoje eu não preciso de prestígio Não preciso estar me preocupando Necessariamente com o prestígio Meu prestígio hoje Tá na Tá na faixa aí Dos Esquece 5 480 Mais ou menos Então Ou seja Eu não vou precisar Me preocupar Por enquanto aí Com o prestígio Vou estar aí Por um bom tempo Jogando De boa Subindo os campeões Ultimamente Tá horrível O iPad começou a lagar E isso aqui Não é da internet Minha internet Tá excelente Tá Esse lag aí Tá aparecendo Tá fazendo o aparelho Esquentar ultimamente Depois de algumas atualizações Aí o jogo Tá bem Bem tenso Tá bem ruim mesmo Mas o estranho Que Que o iPad Tá Não tá segurando Nem 5 horas de carga Antes ele Eu jogava o dia todo Com ele Depois da atualização 12.1 Pra cá Começou a dar Essas loucuras aí Aquece muito E descarrega Muito rápido Também a bateria O load Também passou a demorar Coisa que Não demorava muito Mas fazer o que Tá aí Electro Lembrando que A viúva Ela é excelente Contra um Electro Eu poderia derrubar Esse Electro Aqui Fácil Com a Capitã Ou com Ou com o Lord Porque Eles são Os mais fortes Aqui Mas eu ia perder Metade do Life Aqui só Só golpeando Aí o Electro Então A viúva A minha viúva Não vai Ela no nível Que está Não sofre muito Contra O Electro Tchau infelizmente quando não é uma coisa é outra eu dei uma melhorada no pc coloquei uma placa de vídeo bacana aí para poder tá melhorando aí a desempenho dos vídeos comprei três softwares novos aí um para espelhamento e um para gravação o nível de gravação e tanto de gravação quanto de espelhamento é um dos melhores que existe na categoria assim para pc né não seja pra windows melhor dizendo e mas mas mesmo assim não não ficou assim resolvi um lado em outro o ipad começou a apresentar um os problemas aqui aqui que ficou bem e aí e aí esse esse baixo essa queda que dá esses legs aí é como se fica isso os fps aqui na dinâmica do jogo isso aqui infelizmente dá um dá uma dá uma desanimada mas aí essa travada infelizmente eu já já procurei a alguns programas aí para limpar colocar memória de de ipad não encontrei então eu vou depois formatar ele colocar seja apagar apagar todos os programas instalados aqui tirar tudo deixar só o jogo mas por enquanto não dá para fazer isso eu tenho vai começar a arena daqui a pouco também e eu vou terminar a arena tem arena aí a arena do motoqueiro para fazer para cliente beleza então tá aí tá sentindo aqui e tá aqui essas paradinha aqui que essas essas sucatas eu peguei eu peguei algumas já deve ter umas 49 e tem essa oficina lembrando que essa oficina aqui galera ainda não é aquela eu só entrei aqui para ver como é que era ontem gastei acho que 9k de sucatas tá fiz um caminhozinho lá peguei um cristal premium mas essa ainda não é aquela para trocar aqui essa esse botão esse botãozinho aqui tá segura mais um pouco aqui esse botão aí que ele vai ser acho que ainda vai sim em junho que vai sair ainda a oficina do a loja no caso do rock tá a chave eu ainda não peguei nenhuma e eu tenho aqui e eu tenho aqui já 149 sucatas depois eu vou estar juntando um pouco mais aí e e vamos ver se e se eu consigo juntar aí um 300 ou mais vou tentar juntar isso aqui o máximo possível depois eu vou fazer aquele aquela oficina lá eu vou tentar ver o que ver se eu consigo pegar alguma coisa bacana naquilo vamos ver se eu consigo fragmentos bacana aqui isso aqui é catalisador esses cristais dá só catalisador de de classe grau 3 e as pedras aqui eu sempre tô pegando nos eventos o diário legal essa daqui eu tô juntando essas para o voodoo e aí tá aí oito maravilha já tinha acho que 11 foi para 19 é legal e vamos ver o que tem mais aqui essas pedras aqui provavelmente vai vir o que tem mais legal de habilidade eu não tenho nada duplicado aqui tem um ciclope tem uma capitã e tenho o a magia uma pedra para cada e essas duas habilidades vai ficar aí armazenada e até aparecer um campeão aí que que se eu não tem da campeão duplicado olha que legal bacana pedra de habilidade ajuda muito o meu o tron só dupliquei ele uma vez só no e no cristal o resto foi foi tudo na na pedra mas seja usando essas pedras aí ele já tá nível 86 se não me engano não aparece mais a minha no meu perfil por conta do e os campeões não me engano tá tremor se tá o lock no caso como campeão é mais forte é melhor o quarto no caso tá nível 70 e 71 e tá aqui isso aqui eu vou deixar para abrir no dia do estourar inventário que eu vou que eu vou tá utilizando ali aquelas aquelas a pedra de aumento no caso de de arena exatamente na e não estourar inventário e aqui galera para vocês terem ideia isso aqui foi só o modo mestre que eu fiz eu o eu só fiz o herói que o mestre e com isso eu juntei essa quantidade de cristais que não é muita coisa mas só para você ver que não precisa de de muito para você conseguir e aí tá fazendo aí um pouco de recurso para ajudar no e no avanço e aí um cristal de o cristal quatro estrelas aí infelizmente e 2.500 unidades é o equivalente daí aproximadamente um cento 170 190 reais seria mais ou menos o valor de um e aí um de um um campeão o que sai aí pela cabana tá aí eu sei a gente que faz eventos aí cobra aí eu faz arenas cobra em um uma arena básica de de 100 a 120 reais e tem cara que ainda acha que tá caro se você pegar e levar um dia e meio jogando na arena para pegar um campeão para o para um player por cento e vinte reais aí por cento e vinte reais aí de 100 a cento e vinte dependendo da arena e o cara acha que é caro aí vai comprar um campeão desse aí na arena melhor vai comprar um cristal desse aí e aí e pela cabana acaba te te pede aí e nesse cristal ali de quatro estrelas só essa mixaria aí o g o 2.500 unidades e esses cristais ali de esses verdes eu tô juntando eles para eu vou juntar aí o de 2 a 3 mil cristais desse aí já é para mim tá fazendo aí um caminho lá no é mais um caminho no caso no labirinto das vendas vocês podem ver que unidade também tá bem escasso e infelizmente não tá fácil e mais uma vez eu quero só ressaltar aí galera que tem vaga na na ali aí tá tá sexta-feira agora vou estar vou estar vou estar de sexta para sábado eu vou estar fechando aí essa essas vagas aí que estão estão pendentes beleza quero ver se eu coloco aí os vinte vinte e seis players vinte e cinco players que tá faltando cliquei errado aqui e esses títulos aqui eu só eu pego mas não coloco não gosto muito de trocado dependendo do título não vale a pena ficar trocando tem um título feio para caramba só vou colocar aqui só para para quem verificar lá meu perfil ver que eu já fechei o evento e tiver interesse em fechar ou tiver curiosidade de saber como que está dificuldade é só perguntar aí tá no pv aí no whatsapp que eu vou estar respondendo beleza então é isso aí galera quem gostou desse vídeo dá um joinha aí para ajudar o canal vou ficar por aqui vou deslogar da minha conta aqui e voltar tá entrando numa conta aqui de um cliente vou estar fazendo aqui a arena para ele a do motoqueiro beleza então tem duas arenas para fazer hoje e ainda tem a minha né tem que pegar ele básico para mim também que eu não tenho ele beleza então obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo tchau tchau tchau